Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás É meu amigo palmeirense, minha amiga palmeirense Eu trago aqui uma polêmica que acabou de acontecer no programa Fox Sport Rádio Eu acho que algum de vocês assistiram e viu e podem comentar aí E também as pessoas que não assistiram deixem sua opinião aí sobre esse caso É o seguinte, o jornalista lá durante o programa estava numa ligação com o presidente do TJD, o Antônio Olin E o Antônio Olin foi perguntado sobre o lance que o zagueiro do Santos dá um tapa na cara do Moisés Se o jogador ia ser punido, se ia ser julgado e o presidente falou que sim E o comentarista, o jornalista Sormani, que é santista e todo mundo sabe que ele torce para o Santos Ele tentou ali defender o jogador do Santos, né Ele quis passar ali para o presidente Antônio Olin, que teve uma agressão dupla É inacreditável que o Moisés também agrediu os zagueiros do Santos Porque antes do zagueiro dar uma tapa na cara do Moisés O Moisés segurou o pescoço dele Porque é o seguinte, eu vou tentar explicar aqui o lance Antes de mostrar o vídeo do lance O zagueiro do Santos está puxando aqui Está puxando aqui a camisa do Moisés E o Moisés, para se defender, para não deixar ele chegar perto O Moisés coloca a mão no pescoço dele E nessa hora que o Moisés coloca a mão O zagueiro do Santos dá uma tapa na cara do Moisés E isso era 35 minutos do primeiro tempo E o zagueiro não foi expulso E o jornalista Sormani quis fazer a cabeça do presidente Antônio Olin Que foi agressão dupla Que o Moisés também tinha que ser punido Então galera, é inacreditável, né Essas mídias gambá aí Sempre querendo prejudicar o Palmeiras Então vamos ver o vídeo do lance aí Para a gente comentar Vejam aí É galera, e aí Tire suas conclusões aí Eu vou colocar a foto aqui agora A foto do momento em que o O Moisés coloca a mão no pescoço do zagueiro do Santos Então veja que Eu coloquei uma setinha vermelha aí Onde está a mão do Moisés Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas ele coloca a mão ali Para se defender Isso não é agressão Isso não é agressão E ele quis passar para o Para o O presidente do TJD Que o Moisés estava tipo apertando Tipo enforcando O pescoço dele ali E não estava Ele só fez colocar a mão ali para apoiar Para ele não chegar perto do Moisés E nesse momento O zagueiro do Santos Dá uma tapa Na cara do Moisés E o juiz Não expulsa O zagueiro do Santos E isso era 35 minutos Do primeiro tempo E tinha bastante jogo E muita coisa poderia acontecer Então Deixa aí seu comentário aí galera Sobre esse assunto aí Sobre essa polêmica aí Como essa mídia aí Tenta prejudicar o Palmeiras Até em um lance Que o Palmeiras está certo Eles querem dizer Que o jogador do Palmeiras Também errou E tem que ser punido Então é brincadeira É brincadeira Como essas mídias Tentam atrapalhar o Palmeiras E eu espero Que o presidente do TJD de São Paulo Veja direitinho E não vá Na cabeça do Sormani Porque o Sormani está Agindo ali Pelo coração Porque ele é santista E quer também prejudicar O jogador do Palmeiras Então É galera É complicado Então comenta aí galera Sobre esse lance aí Tamo junto Peço muito obrigado A todos que estão Assistindo os vídeos do canal E deixando o like Para quem não é inscrito aí Se inscreva no canal Amanhã vai ter live Para a gente comentar Sobre tudo isso Sobre as coisas Que estão acontecendo Sobre as próximas notícias Do Palmeiras Então Tamo junto galera É nóis E avante palestra Fui